Antes de ser uma cidade olímpica, o Rio de Janeiro dispunha de três templos para o pessoal do atletismo. A pista do estádio Célio de Barros, a pista Adhemar Ferreira da Silva, em Campo Grande, e a pista do Engenhão. Mas como um passe de mágica, os dirigentes olímpicos e a má administração esportiva da cidade foram destruindo as pistas, uma a uma. A pista do Célio de Barros foi concretada há dois anos e seis meses, e de nada adiantaram os protestos dos professores, técnicos e atletas locais. O Engenhão, construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, está sem sua pista. Serve ao time do Botafogo, e poucas competições sediou nesses oito anos, como conta o finalista olímpico Nelsinho Rocha, uma das lendas velozes do esporte nacional. No máximo seis. Acho que um ou dois troféus do Brasil e mais três meetings. Mais nada. A pista de aquecimento, que originariamente seria um centro de excelência do atletismo, está assim, descascada. Nela, a professora Solange do Vale faz o que pode para treinar a equipe de base do Vasco da Gama. O Rio de Janeiro é um celeiro de formação de grandes atletas, principalmente na velocidade, e hoje em dia a gente não tem condições de formar esses atletas. Nós fomos punidos por ter a Olimpíada no Rio de Janeiro. Infelizmente é isso. Os pais das crianças sentem vergonha da cidade olímpica. Não temos lugar para as crianças poderem treinar. Então, governante, socorro! Sabem como treinam os meninos dos lançamentos? A gente treina no que tem. É bambu, é meia cheia de areia, improvisando para poder fazer. O outro templo do atletismo carioca estava em Campo Grande, no centro esportivo Miésimo da Silva. A pista leva o nome do grande Ademar Ferreira da Silva. Vejam como ela está. Os administradores do local admitem a penúria e o diretor, Sérgio Rocha, fala que a reforma sairia por três milhões. Eu não acho tanto dinheiro assim, porque, digamos, uma pista dessa dura 12 anos. É um investimento que favorece políticas públicas e desportivas. Sobrava o estádio Célio de Barros, dentro do complexo do Maracanã. Mas, ultimamente, ele está sendo usado sabe para quê? Comecei a ouvir um barulho lá em casa, um barulho alto. Não sabíamos direito de onde estava vindo e foi até meia-noite, atrapalhando o sono, inclusive. Aí a gente acabou descobrindo que foi uma rave, uma festa rave chamada Holy One. Trocando um espaço que é de esporte, de saúde, por uma festa que a gente sabe onde rola drogas, né? E essas coisas, bebida... Aos atletas, professores e técnicos, resta protestar. Talvez até infantilmente, com cartazes e frases puras. Como se o Célio de Barros ainda fosse deles. Tudo sob o olhar vigilante da polícia. Dentro da minha cidade, né? Me preparando para receber o mundo todo dentro da cidade olímpica e me sentindo uma marginal. Pois é, na cidade olímpica é assim.